A CIDADE NO BRASIL 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 DI DIRIKA RE突iamoci ah è prodotto il prodotto non è che ci sono quanto... si è un... un diluente per colla Você pode pegar um pouco de tempestade? Eu estou pronto! Lávore dela, lávore dela! Sol! Eu não estou esperado, Michele! Para a Vendura! Para a Vendura! Gigi! Ei, Gigi! Do que é meu Sgabello? Ah, tem o salidinho! Não, eu gosto de curir o colombo! De curir o colombo! Qual é o colombo? Qual é o colombo? Não, eu gosto de curir o colombo! E aí, eu gosto de curir o colombo! É um... Não, eu gosto de curir o colombo! Mas você disse que é passado! É passado! Não, eu gosto de curir o colombo! Porque o colombo não sabe! Não, eu gosto de curir e sei no! Não, eu gosto de curir! Não, eu gosto de curir! Eu gosto de curir o colombo! Não, não, não! Mas o que você está fazendo? Estou fazendo uma coisa que você vai gostar muito! Ou, muito! Uma família nuda? Não, eu gosto de curir o colombo! É uma família! Não, eu gosto! Ou, não! Qual é o colombo que há? Aparecendo o ottimismo? O colombo que há no... Como se chama? No, eu gosto de curtir! Não se chama! Não se chama! Não se chama! É fascista! Vai! Estou muito atacada com essas coisas! Mas é difícil! Não é difícil! O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Não parece que o cicho assim ele quer dizer. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Parece uma coisa de um supermercado com uma zeta. Sim. Passava o mês de O que é muito americano e o que é dur. O que é dur. Fala em audio. Fala em audio. Fala em audio. Domino de pastafrolla. Vole um dia decidir se restar ou partire. Não sabia o que era fora da isola. O que tem dentro da isola? Viste o mino de pastafrolla e o velho padrão de pastafrolla. Não sei se o velho padrão de pastafrolla. Não sei se o velho padrão de pastafrolla. Que finalidade de vista. Parela, sabe o que? Quando faziam não me dizer... Banzai. Presente, presente. Obrigada. Candidata consigliera comunale. Não é por isso que estou fazendo. Não deve dizer por isso. Não. Porque fazia. Não é por isso que eu faço. Mas se eu faço a publicidade. Não é por isso que eu faço. A publicidade não é por isso? Sem desagerar. É o que eu faço. Mas não é por isso que eu faço. Passa. Passa. E aí? Decida. Batalhar. Ele sempre tem. Timila. Batala. Ay, CATALHABETA. Bala. Saúde telespettatóri. Boa noite, nos vemos mais tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.